Pessoal, vamos falar sobre o novo modelo da urna eletrônica do TSE para as eleições do ano que vem, hein? Ih, caramba, será que tem treta aí? Vamos entender esse negócio. Essa notícia foi sugerida por Peter usa gorro de Natal nos vídeos desse mês, Peter é o agrede do Harry Potter, a toga que usa tanguinha, rei dos piratas, o juiz da rinha de político, se combinar direitinho todo mundo come, Batman Coffey era libertário e não sabia, Peter o morfeu dos libertários, Peter é o Gimli do Senhor dos Anéis e rei do naval do Ocapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o TSE esses dias aí apresentou um novo modelo da urna para 2022, é uma urna da Positivo, com um processador mais rápido, tela de touchscreen e coisa e tal, e aí, será que isso é preocupante e coisa e tal? Pois bem, eu acho o seguinte, como diz aqui o especialista que criticou a nova urna, o modelo do equipamento é irrelevante. Eu não diria totalmente irrelevante, você pode ter características de segurança melhores nos modelos mais recentes, eu acho que isso dá para melhorar em termos de segurança, mas o fato é que ele tem razão no sentido de que o software é muito mais importante que o hardware nesse caso. Então, esse escarcel todo que o pessoal está falando, ah, modelo novo da urna, coisa e tal, não sei o que lá, por que mudaram para 2022? Gente, não é assim. Toda eleição o TSE faz compra de urna, porque as urnas vão ficando velhas, vão quebrando e coisa e tal, então toda eleição tem um modelo novo, tem uma licitação nova, eles compram modelos, e lógico, como os antigos vão quebrando, vão sendo jogados fora, as urnas antigas, eles contratam urnas mais modernas, para você ter um negócio que vai durar mais tempo, que tem mais velocidade, coisa e tal. Enfim, então, ou seja, não é que eles compraram para essa eleição, mudaram agora nessa eleição, não, eles mudam toda eleição, toda eleição eles compram urnas novas para repôs antigas, então isso não faz diferença. Essa parte do seu chapéu de alumínio você pode tirar, não tem problema aí. Agora, o ponto que o desenvolvedor da urna aqui, que o ex-desenvolvedor da urna fala, o Carlos Rocha aqui, é que o problema é no software, o problema não é o hardware, é o software e coisa e tal, e ele fala algumas coisas aqui de que até onde eu sei não são verdadeiras, mas assim, é aquele negócio, uma coisa eu concordo com ele, que não há sistema 100% seguro, evidentemente, a escolha que você tem é entre a segurança de dois sistemas, e é o ponto que eu sempre falei para vocês, o pessoal fica implicando muito com a parte de totalização e coisa e tal, quando na verdade essa é a melhor parte da urna eletrônica, é a parte mais confiável, o problema maior é o outro lado da coisa, então, ele fala aqui coisas como, ah, o poder absoluto dos códigos dos problemas, dos programas e chaves criptográficas nas mãos de alguns técnicos do TSE que não sofrem nenhum controle externo. Isso daqui não é verdade, tá? Como vocês sabem, existe a inspeção de código, você pode ir lá e pode exigir, pode fazer a inspeção de código dos sistemas, qualquer partido político pode fazer isso, tem uma cerimônia lá que se abre o código fonte da urna todo ano, então o pessoal pode ir lá e pode fazer a inspeção, existem testes também, existe o teste aberto, então assim, essa história de que não tem nenhum controle sobre código e coisa e tal, isso é meio que falso, né? Enfim, mas assim, eu concordo com ele que a questão do software poderia ter mais controles de segurança, isso é uma coisa que realmente é sempre possível. E mais do que isso, eu acho aquele ponto que eu falei, já mencionei em vários casos, que eu não duvido da segurança da urna eletrônica, até porque eu, como um conhecedor dessa área, eu sei que você tem que avaliar a segurança comparando com o resto, então vai comparar com a eleição em papel, a eleição em papel é muito pior. Agora, eu sinceramente acho que a alternativa da urna com o voto impresso é melhor pelo motivo apontado pela Suprema Corte Alemã, que eu já falei em outros casos, que você fala que eu sou um técnico, eu sei avaliar a segurança de sistema, mas você não pode exigir isso de qualquer pessoa no Brasil. A pessoa que vota, ela tem que ser capaz de entender a segurança do processo, confiar na segurança do processo, sem ter uma capacidade técnica de avaliar isso. Então, por isso que eu acho que é importante, sim, o voto impresso. Eu reconheço os problemas que tem, pode até diminuir a segurança, no final das contas, o voto impresso, tá? Porque, lembra, um princípio de segurança da informação é que o atacante vai sempre usar o mecanismo mais fácil para atingir o alvo. Então, o fato de você ter dois mecanismos independentes de contagem, um mecanismo eletrônico digital e um mecanismo em papel, vai fazer com que um eventual atacante busque fraudar o mais fácil dele fraudar. Ou seja, você aumenta a possibilidade dele atacar ali, porque agora você tem dois dispositivos, ao contrário do que as pessoas pensam. Ah, não, mas um audita o outro. Não, a visão do atacante vai ser outra. Se eu quiser anular aquela urna da região que eu sei que o meu adversário tem muito voto, basta eu fazer os dois números divergir, porque aí, qual o número que vai valer? Vai valer o número do papel? Vai valer o número eletrônico? Ou seja, você, na verdade, abre espaço para impugnar aquela urna, impugnar todos os votos daquela sessão, e daí você vai ter um ataque muito simples, que seria justamente esse. Alguém tentando fazer alguma coisa para divergir o número de votos numa sessão. Que o adversário político dele tem muitos votos, justamente para tentar fraudar a eleição. Você abre caminho para isso daí. Mas, de novo, é o que eu falo. É importante a eleição, é errado você considerar ela como uma mera contagem de votos, um aspecto meramente técnico. Não é. A eleição é, antes de mais nada, é um aspecto político. O objetivo dela é prestar contas à sociedade, de que o pessoal que foi eleito foi eleito de forma justa e coisa e tal. E é nisso que se assentou a Suprema Corte Alemã ao decidir pelo voto impresso eletrônico com impressão ao mesmo tempo. Por quê? Porque a pessoa, mesmo uma pessoa não técnica, não capacitada, tem que ter a capacidade de olhar para a coisa e falar Ah, não, vai estar justo. Eu entendi como é que funciona a segurança. Eu estou votando aqui, mas vai ter um papelzinho caindo ali. Se o meu voto for errado aqui, lá no papelzinho vai estar certo e coisa e tal. Então, ou seja, você dá uma garantia à população. Não é pela segurança da informação. Pela segurança da informação, eu concordo com o pessoal do TSE. Isso daqui é melhor do que você ter impressão. Mas pela questão da segurança, digamos, social. Pela satisfação social, pelo aspecto não técnico da eleição. Mas, enfim, com relação a essa urna aqui, a verdade é que não muda nada, tá, gente? Não vão ser todas as urnas desse tipo. Como sempre acontece, toda eleição, uma parte delas é substituída. As mais antigas são jogadas fora. E continua. Então vai ter muita gente votando na urna do ano passado, do ano retrasado, coisa e tal. Parece que eles aposentaram as urnas agora, de 2015, né? Ele fala em algum lugar aqui que eles aposentaram as urnas anteriores a 2015. E é sempre assim que eles fazem. Cada eleição eles compram mais um tanto e coisa e tal, né? Enfim, eu não me preocuparia com isso daqui. O que me preocupa é essa outra coisa aqui. Essa notícia aqui é mais antiga, tá? Aliás, não tem a data dela aqui, mas pelo que tá escrito aqui dá a entender que é antigo. Mas que já me falaram que existe mesmo esse teste de votação pela internet em futuras eleições. E isso sim é um problema, tá? Isso sim é uma dificuldade, né? É cômodo, eu concordo, pro pessoal votar via celular, por exemplo. Mas você pode levar a fraudes como as que aconteceram lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, repito, o pessoal ficou falando muito de fraude de votação, do pessoal contar voto, não sei o que lá. Mas não foi aí que foi a fraude. A fraude, ou... É sempre difícil você dizer isso, mas foi uma jogada política que eles fizeram que foi permitir o voto pelos correios sem autenticação. Isso, pra mim, é uma coisa... é fraude. Você evita a rastreabilidade dos votos e, com isso, permite uma série de ataques, né? A minha visão foi isso que aconteceu na eleição americana e é fácil ver isso pelo fato de que o Trump teve mais votos do que na eleição anterior dele e, ainda assim, o Biden conseguiu ganhar a eleição. Ou seja, de onde vieram esses votos todos que o pessoal não votava antes, né? Ou seja, teve realmente um excesso de gente votando em nome de outra pessoa porque não havia autenticação. Isso ficou bastante claro pra mim na eleição lá. E esse tipo de... no Brasil isso seria impossível no nosso processo eleitoral porque é muito mais fechado. Você tem que ser autenticado, tem que ser registrado. Lá nos Estados Unidos tem vários estados que você não precisa ser registrado. Não tem título de eleitor pra votar. Você pode aparecer na urna e votar no dia. Aqui no Brasil, não. Todo mundo é registrado. Tem que ter o título eleitoral e coisa e tal. É muito mais formal, é muito mais invasivo em termos de privacidade com o cidadão brasileiro. Mas, enfim, como é a lei aqui, né? E mais do que isso, você tem que se identificar na urna. Em muitos lugares tem que usar o dedão lá pra garantir que você é você mesmo. Então, realmente, é um processo bem mais seguro do que lá nos Estados Unidos. Agora, o que acontece com a votação por celular, por exemplo? Você começa a ter a possibilidade, de novo, de compra de voto. Você chega numa família pobre e fala, não, vem cá, eu vou instalar aqui num celular aqui um prefeito lá no interior. Compra um monte de celular e compra a voto do pessoal. Não, instala o seu título aqui que eu vou votar por você. Ou então chama a pessoa e fala, não, vota aí que eu te dou um dinheiro. Aí ele vê a pessoa votando lá no celular e dá a grana pra ele. Você começa a comprar voto muito fácil. Isso é uma realidade no Brasil. No Brasil é muito fácil você fazer isso. Se você tiver um meio da pessoa comprovar o voto, você compra a voto com uma enorme facilidade. aqui no Brasil, né? Então, é isso daí. Essa votação pela internet, votação por celular, tem este problema. Eu concordo que seria muito mais cômodo votar pelo celular. E também sei que uma boa parte da população brasileira, isso não mudaria nada, porque elas não aceitariam vender o voto por um valor miserável. Então teria que... E aí, se você cobra, sei lá, R$50 pelo seu voto, já inviabiliza pro político. Já fica caro demais pra ele. Ele gosta de comprar voto do pessoal que aceita vender por R$20, por R$10. Só que, o que acontece? No Brasil tem muita gente que vende por R$10, por R$20, porque isso pra muita gente faz diferença, né? Então, assim, é realmente uma coisa complicada essa história do voto pela internet. E tem gente dizendo que eles vão tentar isso na eleição de 2024. Então, não da de 2022, né? De 2024. Vamos ver como é que vai ser essa experiência lá. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.